Fogo, és nunca mais bem. Estava a ver que não, é sempre o mesmo. Não aprovisa se isso a tens a mania, agora é. Me estirar de deschacolhar. Oh meu grande primo, vai cá um abraço. O que é isto? Tenho isto cá em Portugal. Desolé, chave, pá. Ó pá, pá até para o quintal. Olha, agora vais dormir aqui. Queres que és a ferro? Passar a ferro? Como estás a passar a ferro agora? Passas amanhã, isso. Agora está na hora de dormir. Dormir. Melhor ali. O que é que eu li? Eu não li nada, mas que ideias, olha. Tens aqui a mania, é igual. Não sei passar os vedal de mim. Dormir, prontos. Eu também vou dormir porque estou cheio de sonho. Agora me dorme porque estou aqui, tá? Tchau. Amanhã. Olha, não te esqueças. Amanhã é para acordar cedo que vinha o russo da Erasmus. Por isso, vamos buscar uma paragem amanhã. Está bem? Dorm bem. Está na hora, pá. Temos de ir buscar o russo. Que otário! Então tu dormes no chão depois tens uma cama ali? Não, mas tu és mesmo um otário. Sei maluco. Leito cu? Mas tu gostas disso. Que nojo. Mas é buscar o russo. Não vale? Não. Tu ser Dimitri. Não, Dimitri dá. Minha. António. Tu vir comigo. Duas ganchas que não percebem nada do que eu vivo. Esparo para a portuguesa, mas eu comprei. Comprei. Estás doente, é? E agora chegaste? Não. Olha, esperem aí. De caminho vem uma colega minha para fazer um trabalho. E vocês vão para o quarto e ficam lá caladinhos. Hã? Está bem? E tu toma conta do russo. Não deixe ele fazer as neiras, está bem? Está bem? Ela está indo. Vai indo lá para o quarto. Então, andaram. Olá. Estás sozinho? Sim, sim. Então vamos para o meu quarto. Não, não estou chorando. Estás mal. Estás mal. O que você quer? Se nós estamos aqui, é por conta do meu irmão. Claro. Vem comigo. E vamos ver o que ele está fazendo. Vem. Ei, não, 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 não. Deixa que ver. Deixa que ver. Então... Eu já estava indo... Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.